Olá pessoal, sou o Argento Guedes e já tinha imensas saudades boas. São duas semanas sem poder fazer um vlog por clima, por vento, por tudo. E pensem que para este vídeo necessitava mesmo fazê-lo aqui no outdoor e o vento me mexia muito a bola e não permitia grande coisa. Por isso, o que vamos fazer é ver como respondem por cima as três Suprem, Control, Híbrida e Power. E vamos logo também comparar a Light 3 com a Suprem. Por quê? Porque estruturalmente é uma raquete completamente diferente, com muito menos peso, com outra estrutura e quero que vejam que realmente responde mesmo sendo uma raquete tão leve como ela responde aqui no campo, que vai muito bem mesmo. Por isso, não perdemos mais tempo, vamos já a isso. Pronto, para já vamos a começar com a minha, claramente. E a minha diz aí Argento Guedes que é a Control e vamos ver como ela responde agora. Vamos a fazer um smash paralelo e depois vamos a fazer um smash por três. E depois ficam para logo estas outras duas. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. super confortável, super equilibrada. Agora vamos ver que é o que é a faz 1x3, porque não é paralelo, Jacobi? Ah! Claramente me sinto muito confortável com ela. Já conheço, já sei no momento que tenho que soltar a mão, por isso vamos ver agora com a híbrida. E agora, antes de começarmos com a híbrida, não se esqueçam, suscríbanse ao canal. O balanço alto da raquete ajuda imenso a poder trazer a bola e poder dar aquela palanca que necessitas. Vamos ver agora no x3 que tal vai. Pena. Minha técnica é limitada pegando tão atrás. Mas, por mais que eu queira liftar muito nosso LeBron, nosso galã, já gostava de ser tapia. Mais pronto. E aí, por que pouco? É uma raquete que consigues controlar muito, muito bem. Consigues liftar fantástico. É mais, trabalha melhor liftando que não com potência. Mesmo assim, quando lhe das com força, ela responde fácilmente com um planazo. Vamos ver agora com a Power. No caso de elas todas, elas têm um peso de 364 a híbrida e a Power também, igual que a minha. E com todas utilizo dois Overgrips, que é para sentir-me mais confortável eu. Por isso, vamos ver agora o monstro como funciona. É um monstro, hein? É um monstro, hein? É um meu. É um monstro, hein? É um monstro, então eu posso ter mais e aí. É um monstro. levanta muito bem, não necessitas fazer grandes esforços para a bola subir, para a bola voltar. O balanço é mais alto, estamos a falar de um balanço mais ou menos de uns 26 centímetros, 26 centímetros e meio. E realmente vai muito, muito, muito bem. Se tem jogo de ataque, gostas da raquete, potência, formato de amante, seria uma excelente escolha. Agora vou ir apanhar a Lei 3 e vamos ver que tal se comporta essa raquete. Neste caso, essa raquete tem um peso de 352 gramas, é super confortável, não tem rugoso, ok? Em relação às outras, as outras tem um rugoso tipo areia, vamos ver como vai isto. Parece, parece mentira, agora estamos com um vento horrível, se presten atenção, a rede por um momento está virada para aquele lado, por um momento está virada para este, não é fácil, eh? Vamos! Impresionante, eu já trabalhei com ela no inverno, e no inverno respondia bem, mas neste momento estou a ficar surpreso por completo, a reação que ela está ter com esta temperatura, que estaremos por volta de 25ºC aproximadamente. Excelente! Vamos ver agora como se comporta no por 3ºC. Realmente vos posso dizer que é impressionante, já viu, esta última bola foi de doido, muito, muito, muito confortável. Consigues moverte muito rápido, para logo poder sacar o braço, porque é super leve. O balanço, sinto que é um balanço baixo, mas está bastante equilibrada, a raqueta está muito equilibrada, ou seja que, mesmo que não tenha muito peso na cabeça, ajuda imenso com a pancada de cima. Muito, muito bem mesmo. Primeiro que nada, antes de dizer nada, quero agradecer a minha mulher, porque me tem ajudado imenso a fazer este vídeo. Por isso, agora, já vos digo, são raquetes espetaculares, com uma reactividade muito grande. Com esta temperatura, são ainda mais explosivas que o que tínhamos visto no inverno. É verdade que, com o sol, a temperatura e demais, a goma amolece um bocadinho, mas continua a ser muito jogável e está muito confortável. Quando necessitas acelerar a bola, acelera a bola, consigues fazer tudo e mais alguma coisa com a raqueta. Por isso, está muito, muito bem mesmo. Já viram que com a light, a light não fica para trás. A light te consigue por a bola no segundo poste, quando esmachas em paralelo, consigues sacar muito bem a bola por 3ºC. Por isso, pessoal, devia a vos este vídeo, já está feito. Tenho aí umas coisinhas para ver para a próxima semana. Pesso, desculpa, não ter posto nada o fim de semana passado, mas foram duas semanas complicadas. Ainda por cima, esta semana está Coldplay aqui em Coimbra, é uma inferno da cidade. Gusta ir para qualquer lado e mais algum. Por isso, estamos feitos e está tudo dito. Não se esqueçam, sou argento que é, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí